Olá, 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 você veio para a nossa emoção de cravos e espinhas, certo? Deixa eu dar uma olhadinha na sua pele. É, ela está um pouquinho suja, tem alguns cravinhos, espinhas aqui, algumas já saindo, tudo bem, vamos começar. Bom, em primeiro lugar, eu vou limpar o seu rosto com esta solução para amolecer os cravos, tudo bem? Vou passar esse algodão. Vamos lá, vamos limpar o seu rosto, tá bom? E esta solução serve também para amolecer os seus cravos, acho que eu já te falei, vamos lá. Vamos lá. Amém. Prontinho Bom, agora Eu vou te mostrar os meus instrumentos Nós vamos usar este Tá aqui Certo Primeiro Eu vou começar Furando Algumas espinhas, tá bom? Tá bom Então vamos lá Você se importa? Não Eu vou começar Com este daqui Só pra furar Bem leve as suas espinhas Pra sair do posto Tá doendo Tá doendo Deixa eu limpar um pouquinho Tá saindo sangue Continua Mais um pouquinho Já tá acabando Tuk, 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 t A gente dá umas furadinhas. Façou bastante. Até que você não tem muita. Agora nós vamos fazer uma raspagem, tá bom? Pra tirar as peles mortas. É a pele morta que tá isso. Tá espinha. Então, vamos lá. Eu vou usar este aparelhinho aqui. Então, vamos lá. Vai ser uma raspagem superficial, tá bom? Vamos lá. Cadê meu goutão? Mais um pouco. Pronto. Saiu bastante até. Isso está bem melhor. Bom, agora eu vou usar este aparelhinho. Este instrumento aqui, ó. Com esta ponta. Tá vendo? Dá pra ver, né? Tá. Eu vou só tirar os restinhos de alguns grafinhos, tá bom? Que restou. Tudo bem. Pode ficar calmo. Tica, 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 tica. Sim, este daqui é um pouquinho mais dolorido. Tica, 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 tica Mas um pouquinho Aguenta firme Prontinho Foi bem superficial Ele é Como que eu posso falar? Ele machuca um pouco Mas ele é superficial Bom, deixa eu limpar Mais um pouquinho agora Cadê meu ovo? Aqui Vou usar mais um pouquinho Só pra finalizar Esse daqui Ele vai secar agora As suas espinhas, tá bom? Onde machucou um pouquinho Tá bom E aí 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 Deixa eu ler E aí No nariz Onde foi retirado bastante cravinha Você tinha algumas espinhas Que já tava bem pra fora Eu consegui tirar Com aquele aparelhinho Esse último que eu usei Onde foi? Tchau, tchau. Esse tratamento, apesar dele ser bem superficial, ele acaba agredindo um pouco a sua pele. Então, é bom você tomar alguns cuidados, eu vou te passar depois os cuidados, tá bom? E você volta daqui uns dois meses, ok? Não esqueça de fazer a sua limpeza de pele. Prontinho, já deu uma boa. Prontinho, já deu uma boa limpada. Certo? Obrigada por ter vindo à nossa clínica, por ter escolhido a nossa clínica, na verdade. Muito obrigada e eu te espero daqui dois meses. E daqui a pouquinho eu já te passo os cuidados que você vai ter que tirar, tudo bem? Tá bom? Obrigada. Obrigada. Beijos, 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 beijos. Beijo. Beijo, beijos. Beijo. Beijo. Abertura